Oiê, oiê, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje pra fazer a última peça da nossa coleção Natal Encantado, que é esse gorro aqui, gente, ó. Com abertura para as orelhinhas. Olha só. Passa aí as orelhinhas dos bebês de quatro patas, ó. Hoje a gente vai tá fazendo esse gorrinho aqui. É uma peça que é rapidinho de fazer, não é difícil, não. É rapidinho de fazer. Bora lá, então. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Então vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Meu povo, bora fazer o nosso chapeuzinho natalino? Bora lá. Ah, acho que esse é um dos vídeos mais esperados dessa coleção de Natal, né? E o nosso vestido dois em um, né? Que o nosso vestido dois em um eu vou trazer no próximo vídeo, tá? Então esse chapeuzinho, ele faz parte da coleção Natal Encantado, tá? Da Animania. Tá lá, minha gente, tá lá disponível a coleção completa, tá? Você corre pra lá pro site da Animania Pet Molde. Tá lá disponível com baita descontão, tá? Então bora lá. Você vai precisar de um focinho de porco, né? Um regulador, um cadarço, né? Uma cordinha, aqui eu uso esse com elástico, tá? Que eu acho melhor, fica mais firme, para amarração, tá? Esse molde aqui é um molde pra fazer o fuchico. Aqui eu tô usando aquela lã de carneirinho, né? Pra fazer o fuchico, pra fazer a bolinha do nosso golmo. Esse aqui é a mesma modelagem do coso da saia, tá? É, em carneirinho também, a mesma modelagem, só que... Aqui, ó. Mesma modelagem, tá ali, ó. Coso da saia, barra do golmo. Três vezes. Por quê? Duas vezes é para o coso da saia e uma vez é para a barra do golmo, ok? E essa modelagem aqui você vai cortar quatro vezes, tá? Que é o nosso golmo. Você vai precisar de um pouquinho de manta acrílica também, tá? Então, essas são as modelagens que a gente vai precisar fazer o nosso gol de Natal. Bora fazer ele aí, então. Bora lá. Eu vou começar com o meu fuchico aqui, tá, gente? Então, fuchico, todo mundo sabe como é que faz, né? É bem fácil. Então... Então, eu vou começar com o meu fuchico aqui. O fuchico, todo mundo sabe como é que faz, né? Com a agulha aqui. Se você quiser dar uma limpeza no veloque aqui, né? Não é necessário. Assim. Agora, vamos pegar um pouquinho de manta acrílica aqui. Tá? É isso aqui que você tem que fazer. Não precisa apertar muito, porque depois a gente tem que colocar o bico do nosso chapéu aqui dentro, tá? Agora é só... Dar o arremate aqui. Pra não desmanchar. E tá pronto. Tá pronta a nossa bolinha do gol. Você pode fazer de pompom também, tá? Então, ali tá pronto. Agora, vamos pegar os nossos chapéuzinhos aqui, nosso gol aqui. Então, ele é assim, tá? Você vai colocar avesso com avesso, direito com direito. Tá? E vai passar aqui... Costura aqui nesse buraco da orelha, tá? Ó. Agora aqui, a gente vai passar a costura aqui, tá? E aqui, a mesma coisa. E aqui, a mesma coisa. Aqui, a gente vai fazer pique, tá? E aqui, a gente vai passar a costura aqui, tá? Mesma coisa aqui, tá? Tá? Se inscreva no canal. Aqui eu tô fazendo de verde, gente, porque o nosso vestido, o nosso menino, menina, a nossa bandana é verde, tá? Então, é uma opção aí pra vocês, tá? Verde também faz parte do Natal, tá? Então, o que vocês viram lá no começo, vocês viram que tem verde e vermelho, né? Então, aqui a gente fez as orelhas. Agora, a gente vai virar eles. Aqui a gente vai passar uma costura, tá? Tá? Mesma coisa aqui, ó. Então, aqui costuramos aqui. Parece difícil, gente, mas não é. Só tem que ir com paciência. Aqui pregamos aqui. Agora, a gente vai, ó, encostar essa costura nessa costura aqui, tá? E vem pregando até aqui, tá? Encosta essa costura nessa costura e segue pregando. Direitinho aqui. Mesma coisa do outro lado, tá? Aqui também. Essa costura aqui nessa costura. Ó. E, Vian, vamos empregando aqui. Ok, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos virar bem a nossa peça aqui. E aqui a gente vai despontar aqui essa parte da orelhinha, tá? Uma coisa com o outro, com a outra parte da orelhinha aqui. Vamos lá. 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 Costura aqui. Aplegar em anel. Aplegar em anel. Aqui a gente vai colocar os nossos amarradores, né? O nosso cardarço. Mas antes eu vou lá na overlock, dar uma limpeza aqui, tá gente? Aí se você não tiver overlock, você passa um viés aqui pra dar um acabamento legal, tá bom? Já voltamos. Agora vamos respontar aqui e já colocar os nossos filetes de amarração. Então, um vai aqui nessa costura, o outro vai aqui nessa costura, tá? Então, colocamos a nossa costura acima aqui. E já colocamos o nosso filete de amarração. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui já colocamos o outro trete de amarração, tá? E aí 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 E aqui nós vamos colocar o nosso regulador E aí E o nosso chapéuzinho de Natal Tá pronto, gente Olha só Como que ficou Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Isso fica lindo, lindo no pet Eu amei o resultado Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Bora fazer roupinhas pet Bora caprichar aí nas roupinhas na coleção do Natal Gente Esse chapéuzinho Mais o menino, menina, né? Uma roupinha menina e menina E mais a bandana de Natal Tá lá disponível no site Gente É uma coleção É um Um molde só Uma coleção só Você vai comprar tudo de uma vez só Um precinho De um só Preço de uma modelagem Você vai comprar toda a modelagem Então vale muito a pena, gente Corre pra lá Adquira Esse pacote De Natal Tá muito maravilhoso Muito lindo E você já vai fazer a tua coleção Com um pacote só de molde E você já faz a tua coleção Tá muito lindo Corre pra lá, gente Então, gente Por hoje é só Gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês também é meu sucesso Bora fazer roupinhas pet E Se Deus tá no negócio O sucesso é garantido Eu amo muito, muito vocês Beijos Fico com Deus Tchau 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 Tchau